Azeite não se conquista na desunião, azeite se conquista, com uma porta fechada, Jesus, oração, só você que tem azeite, só você que tem azeite, só você que tem azeite. Pega na mão, não pensa, eu estou lutando e fala, irmão, se você não tem azeite, receba, 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 vai, minha filha, receba, e pelo amor de Deus, receba azeite, receba azeite, receba. Enquanto o menor não chegar, não vamos entrar na mesa, se prepare, hoje o azeite vai transbordar a sua vida, a partir de hoje seu ministério não vai ser mais o mesmo, A partir de hoje sua casa não vai ser o mesmo, mas porque quem tem azeite o demônio sai de retira da sua vida, azeite, 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 a louça não adianta ter aparência e não tem azeite, não adianta cantar bonita e não tem azeite, Não adianta ter aparência bonita e não tem azeite, hoje o Senhor está dizendo, se seu azeite está pouquinho, eu vou multiplicar, eu vou derramar nesta casa, uma unção sobrenatural, uma unção sobrenatural. Puxa, por que Ele vai ser rei? E Samuel desceu o vaso de azeite sobre a vida de Davi, e a Bíblia vai estar dizendo, e o Espírito do Senhor desde aquele dia, nunca mais se afastou de Davi. Aleluia Aleluia Nunca falo de óleo sobre a sua cabeça Quando eu falo de óleo Aleluia Quando eu falo de azeite Quem não lembra da parábola das dez vítimas Cinco eram loucas e cinco eram prudentes As loucas tinham laparina, mas não tinham azeite As prudentes tinham laparina e ainda tinham Azeite No antigo testamento azeite era usado para fazer comida Hoje você vai sair alimentado pelo azeite de Deus No antigo testamento azeite era usado para fazer perfume Hoje você vai sair perfumado do perfume de Jesus No antigo testamento azeite era usado para curar o inferno Hoje você vai sair daqui curado Se preparem para cheirar É Deus está falando é dizer Se preparem para contar o meu testemunho Se preparem para rasgar Toda essa papelada que o médico já tinha decretado na tua vida Deus está dizendo A última palavra não é do médico A última palavra não é do advogado A última palavra não é do juiz A última palavra não é de ninguém A última palavra é do Senhor Jesus Cristo Ele te chamou para você ser cheio da presença dele Deixa eu peguei Deixa eu peguei Filhar